Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ok? Dessa vez rapaziada, reagindo um trailer da próxima atualização do Subsurves, exatamente rapaziada. Hoje nós vai reagir a próxima atualização depois de jogos de verão em Paris, ok rapaziada? Que é as Olimpíadas em Paris, ok? Bom rapaziada, mas antes já deixa o like e se inscreve no canal e ative o sininho e comenta alguma coisa, ok rapaziada? E bom rapaziada, bora reagir o trailer da próxima atualização. O que vocês acham, o que é? Calma aí, como é que se fala mesmo? O que vocês acham, o que é a próxima? É, tá certo, qual próxima atualização vocês acham que é? Será que é uma atualização boa com uma música bem da hora, muito brava, muito da hora rapaziada? Bom, não sei, então bora tá reagindo agora, ok rapaziada? Então bora que bora rapaziada, bora reagir aqui em 3, 2, 1 já, bora dar play aqui. Tá lá galera! Galera, nova Orleans 2024, aí sim hein? Aí sim rapaziada, gostei mano, gostei. Olha, olha esses detalhes mano, olha essas velas, essas luzes piscando véi. Muito da hora rapaziada, sub-survis nova Orleans rapaziada. Começar segunda-feira agora, ok rapaziada? Mano, e uma coisa que me fez lembrar essa skin aqui, parece de Halloween né? É, parece rapaziada, que é finalmente Nova Orleans sem ser Halloween rapaziada. O Nova Orleans já repetiu lá pra 2013 eu acho, já repetiu, não, não sei, eu acho que... Não, já repetiu lá pra 2014, pra 2018 e finalmente está aqui de volta em 2024, mas dessa vez sem ser Halloween hein? Nova Orleans sem ser Halloween rapaziada. Que da hora hein, que da hora. Anos atrás só era, só era Halloween Nova Orleans, tá ligado rapaziada? Então rapaziada, bora conferir nos detalhes. Então bora aqui, bora aqui ir pros personagens primeiro, cadê? Acho que já passei né, é aqui mano. Aí é aqui, novos surfistas, Pins, Ozzy, aí sim hein? Esse Ozzy aqui é bonito hein? Eu gostei dessa personagem aqui, é bonito hein rapaziada? Era o Ozzy, e da hora, e olha, e olha essa, essa boneca aqui, que é a Pins né? Parece que ela foi costurada, não sei, eu acho que é né rapaziada? Ela foi costurada, muito da hora. Ô, sabe o que tá me lembrando uma coisa desse personagem? Esse personagem aí, tá me lembrando uma série animada, só que eu não sei qual é. Não sei. Então bora ver aqui mais. Temos dois novos trajes, aí sim hein, sobre service. Aí sim hein, temos a Morgan com traje Svamp Mysterio, Svamp Mysterio né, muito da hora, gostei. E a Pink né, com traje White Cup né, White Cup, gostei rapaziada. Esse traje novo aí, tá de parabéns mano, muito top hein, muito top. E agora bora ver pras pranchas, que tem prancha muito boa hein. Aqui. Temos aqui a Headrunner, a Brazuiz, Brazuiz né, e pra achar da hora hein, essa Brazuiz hein. E a Turbo Stump aí sim hein. Ô, eu gostei hein, gostei. Bem que a Turbo, a Turbo, a Turbo, a Turbo Stump poderia tá, poderia tá com brilho né. Será que, será que, será que no jogo oficial vai tá, não sei hein. Esse CDzinho aqui poderia tá rodando aí, seria demais hein. Aí seria demais né, pô aí seria muito bom né. Então, sobre service Nova Orleans 2024, aí sim hein. Aí sim, um Nova Orleans como música né. Que da hora hein, rapaziada, eu gostei mano. Gostei, quando apareceu aquela imagem lá do crocodilo, nós achava que, que era, que era a Maragascar. Mas não, é Nova Orleans, aí sim rapaziada, aí sim. Gostei, gostei do trailer e dessa atualização também rapaziada. Quando chegar a atualização, parece que eu vou gostar ainda mais né. Ainda mais, em Nova Orleans tá bonito hein rapaziada. Tá bonito, com os jacaré, não sei se é crocodilo ou jacaré, mas vou falar de jacaré. Tem um passarinho ali do ar, olha que da hora hein, uns passarinho. Isso daqui é os patos né, em cima da, em cima da casinha, não sei. É, é, os patos tá em cima da casinha. Então, é isso aí né, rapaziada. Super service Nova Orleans 2024. Finalmente Nova Orleans hein. Nunca joguei em Nova Orleans não, mas agora eu vou poder jogar hein. Será que quando chegar essa atualização o cenário vai tá bonito? Não sei hein, não sei. Mas os personagens tão bonitos demais ok rapaziada. Os trajes tão muito top ok. E as pranchas também hein. Três pranchas novas né. Três pranchas novas e dois novos trajes. E duas, e dois novos personagens. Aí sim rapaziada. Muito top, gostei ok rapaziada. Então rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho e comenta alguma coisa ok. E o vídeo foi esse, vídeo reagindo o trailer da próxima atualização do Sub Surfers ok. Que é Nova Orleans ok. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho e comenta alguma coisa ok. E falou, fui. Tchau.